Tem muita gente comprando carro, o carro tem defeito, está com algum problema, devolve para a agência de automóveis, só que se esquece do financiamento. Financiamento não tem nada a ver com a compra do veículo. E é esse o problema que está vivendo o Paulo. Oi, Paulo. Oi, como é que está? Tudo bem? Tudo bem. O Paulo tem 24 anos, foi comprar o primeiro carro dele, já tem motocicleta, mas foi comprar o primeiro carro. Esqueceu de levar o mecânico. O mecânico. O mecânico. Pegou, viu essa publicidade que vocês estão vendo aí, dizendo inclusive que o veículo está revisado, pronto para viajar. Aí você falou, é esse que é meu, né? É esse que é meu. Queria viajar com o carro. Curti com a família. E o Paulo trabalha como motoboy? Quantas horas por dia, Paulo, para você fazer um encaixe aí, poder comprar um carrinho, viver a sua vida melhor? De 14 a 16 horas por dia. Sem parar. Sem parar. Pois é. Não é fácil a vida. Guardou um dinheirinho, guardou quanto? 15 mil. 15 mil reais. Quanto tempo você trabalhou para guardar 15 mil? Mais ou menos uns 4 anos. Pegou o dinheiro, foi lá e deu na agência de automóveis. Pegou o carro que estava bonito assim por fora. Aí começou a dar problema quando ele começou a andar com o carro. Quais foram os problemas que deu? Primeira semana deu problema na parte do motor. Após isso... Isso ele arrumou, a agência arrumou. Isso a agência arrumou. E aí... Fui andando, foi aparecendo mais detalhes, deixei na oficina para trocar as fastidias aqui. Desgastou. Na minha ida à oficina para buscar o carro. Vou olhar o estepe. Começa a desmontar o porta-mala, queria a forração. E o estepe estava lá? O estepe estava lá. Só que tinha água no porta-mala? Água no porta-mala. Aí te chamou a atenção? Me chamou a atenção. Entrei em contato com o dono da agência que eu havia comprado o carro. Ele falou que... Perguntei se o carro já foi batido. Ele falou que não tinha ciência disso. Não tinha ciência. E tem um áudio, inclusive. Tem um áudio. Vamos ouvir? Eu desconheço. Eu não tenho ciência disso, não. Mas um carro 2007 também, acho que é meio difícil pegar sem detalhes, sem nada. É, como vocês viram aí, ele disse que não tem ciência, né? De que o carro foi batido. Daí você resolveu fazer um laudo cautelar. Resolvi fazer um laudo cautelar. Para saber como era a vida do carro. Para saber como era o carro. Descubro que o veículo era batido. Então vamos lá. Por parte. Em primeiro lugar, você comprou o carro. Eu já disse aqui várias vezes, volto a repetir. Leva o mecânico junto, tá? O mecânico liberou o carro. Então aí você leva o carro para fazer a vistoria cautelar antes de comprar o carro. Detalhe, leva para fazer a vistoria cautelar em qualquer lugar. Menos na indicação do vendedor. Porque geralmente o vendedor tem amizade com aquela empresa que faz vistoria. Então a empresa deixa passar uma coisa a outra. Inclusive, o dono da agência diz o seguinte. Não, depois que você fizer a vistoria cautelar, você me manda, me manda aí a vistoria cautelar e eu vou fazer numa vistoria de um amigo, de confiança. Quer dizer, pode ser que aí depois que fez a primeira, não adianta mais. Olha só o resultado disso aqui, ó. Reprovado. Por que que o veículo foi reprovado? O veículo apresenta repintura em toda a parte externa, menos no teto. O veículo tem reparação na lateral traseira do lado esquerdo, foi alterado os pontos de solda originais que podem agravar o tempo de durabilidade comprometendo a estrutura do veículo. Bom, diante disso, você ficou irritado e disse, eu quero devolver o carro. Quero devolver o carro. Numa situação como a dele, o carro está financiado. Quando você for devolver o carro para uma agência de automóveis, se o carro está financiado, você precisa conversar com o banco. Por escrito, né, manda um e-mail para o banco, você pode fazer uma notificação via cartório, para que o banco tenha ciência de que você vai devolver o carro e o banco retire o financiamento das suas costas. Importante dizer que no caso do Paulo aqui, o carro nem foi transferido para o teu nome. Não, eu paguei a transferência do carro e ele nem me deu nunca o recibo. Não foi feita a transferência do veículo, mas o banco fez um gravame em cima do carro em nome dele. O carro está em nome do proprietário anterior. Olha a confusão. O financiamento está em nome dele, o carro foi devolvido para a agência de automóveis. A agência de automóveis já vendeu para outra pessoa com financiamento em cima dele e o que é pior, está pagando? Não. Sete parcelas em atraso, meu nome sujo. Ele falou que vendeu o carro, não sei onde está o carro e está essa bola de neve. Pois é, a agência de automóveis fez até aqui, vou mostrar para vocês, um recibo de venda. Deveria ser uma nota fiscal, né? E eu vivo dizendo aqui, carro seja novo, usado, tem que ter nota fiscal. O Paulo comprando o carro da JM Car Automóveis. E aqui, inclusive, diz que o carro tem garantia de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 26, a garantia de 90 dias. Só que embaixo, aqui, ele vem fazendo exclusões da garantia, o que a lei não permite. Todo veículo tem garantia de 90 dias, seja novo ou usado, desde que seja vendido por aquele que faz daquilo o seu negócio. Se eu vender um carro para o Paulo, sou um particular, ele é um particular, aí vale o Código Civil. Se for vendido por uma agência de automóveis, estacionamento, concessionária, autorizada, não importa, aquele que faz daquilo o seu negócio, pode ser até um vendedor de carro que tem carros na porta da casa dele, vende e compra carro todo dia, ele é um fornecedor. Nesse caso, ele tem que dar garantia de 90 dias. E a garantia é irrestrita, de acordo com o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Então, no momento em que ele descobriu que o carro tinha um vício, um defeito grave, ele podia ter ido na loja e disse, olha, vamos trocar o carro. E aí, tem que fazer a troca do financiamento também, não adianta só trocar o carro. O banco tem que ser comunicado, gente. Tem muita gente devolvendo o carro para a gente de automóveis e fica na situação dele. O banco está atrás de você, não te dá sucesso. Quantas ligações por dia? Vixe, muitas, muitas. Muitas ligações. Mensagens. Escritório de advocacia te cobrando. Mensagens, um monte de coisa. E aí você fala que você devolveu o carro para a gente, não adianta nada. Explica a situação e mesmo assim eles continuam ligando, mandando mensagem. E sete meses já nisso, e aí para agora não foi. E ele só promete para você que ia transferir o carro. Primeiro para o teu nome, para depois para o nome dele. E nunca fez isso. Nunca fez isso. Não me deu nem receita. E quando você pergunta para ele, e aí, você não está pagando o carro por quê? O que ele fala? Ele fala que teve uma confusão com o cara lá. Ele vem ver o comprador e falou que ia na agência para estar resolvendo isso, está resolvendo, está resolvendo e nunca vai. Nunca vai, nunca chega. Vamos lá, vai. Vamos resolver essa história. Estamos chegando agora aqui na Avenida Roberto Marinho, zona sul de São Paulo. E a agência de automóveis fica bem aqui na frente. Depois que deu todo esse problema, você já voltou aqui? Voltei. E para cobrar ele, justamente para cobrar ele, não tive resposta. Ele falou que o cara ia vir para resolver, ia resolver, resolver e até agora nada. Vai resolver, vai resolver, não resolve. Mas a agência é uma agência bem arrumada, tem uns carros bonitos aqui, né? Vamos ver aqui se a gente consegue falar com ele. É o Jonas, né? Dá licença. Boa tarde, faz favor, o Jonas. Quem? Jonas. Tá pedindo para a gente subir? Então, só põe a gente para mim. Por favor. Dá licença. Oi? Eu subo sem a câmera, mas vai resolver o problema, não é? Vamos lá. Dá licença. Jonas, como vai? Tudo bem? Tá aí o Paulo aí com um problema com o carro. O cara me ligou, pô, para resolver o problema rápido. Sete meses que eu estou tentando fazer isso com você. Mas nos sete meses, o que está faltando que eu deixei você na mão? Surgiu o meu nome com sete parcelas do carro em entrar. Surgiu o meu nome. Quem comprou o carro de você não está pagando? Esse carro deu um rolo, mas eu vou resolver o meu com ele. Daí para frente. Só não achei legal, né, pô? Você sabe onde eu estou, tem meu telefone. Sete meses eu estou tentando fazer isso. Você está ligado? Mano, você está ligado, Jonas? Eu falei para você, nós é sujeito homem. Nós é sujeito homem. Eu falei isso, deixei isso bem claro para você. Todo o momento, desde a compra do carro, eu te cobrei sempre a transferência do carro. Você nunca fez, certo? Meu nome está suje, mano. Eu falei para você, mano. Olha, da parte do que ele está falando, está certo. Quando eu vendi o carro para ele, ele não sabia que o carro não era meu. Era um outro cliente que deixou para o carro para ser vendido. Mas você sabe que você pôs o carro aqui para vender, a responsabilidade é sua, né? Só estou passando para você entender tudo certinho. O que ele passou está certo, tá? O rapaz que era dono do carro... Você tem o contrato de consignação aí? Tem. O rapaz que era dono do carro, ele mudou de ideia, não quero mais vender o carro. Eu falei, então você leva o seu carro e me dá uns dias agora, porque eu preciso quitar o carro, para passar para o nome do rapaz aqui novamente. Espera aí, deixa eu só colocar. Quem está com o carro atualmente? Hoje o rapaz levou o carro de volta. O cara que... Que deixou conseguir nada. Que deixou conseguir nada? Porque logo após que ele deixou... Mas ele sabe que tem um financiamento assim? Sabe, sabe. Quanto ao financiamento, isso está tranquilo. Eu quero que você entenda o que aconteceu. O financiamento tem que ser quitado. Não, não, só estou colocando o seguinte. Você recebeu o dinheiro do banco, né? Então, você tem a obrigação de quitar, já que você devolveu o carro para o antigo proprietário. Vamos fazer o seguinte para resolver. Vamos. Eu vou falar a real para você. Não é questão de moleque, não. É ser homem, certo? Então, ser homem. Se eu falei com você ali, se você tivesse chegado no inimigo igual você veio da última vez, você sentou na minha frente aqui, eu fiz o que? Resolvi o problema ali. Fiquei de resolver a questão da... Só um minuto. Só um minuto, brother. Só um minuto, certo? Você falou, você está falando aí, eu te ouvi, certo? Jona, Jona. Você trouxe o rapaz aqui para mim resolver o problema, eu estou para resolver. Jona, Jona. Espera aí. Só que não é desse jeito que você está pensando também, não. Jona, Jona. Eu estou resolvendo o meu problema. Mas você não vai me intimidar, não, certo? Jona, 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 Jona. Eu também sou, mas eu não sou c******, certo? Espera, Paulo, Paulo, deixa eu falar aqui. Deixa eu só falar. Jona, 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 na boa, sabe por quê? Se isso daqui foi vendido, eu não fui emitido nota, eu não quero criar problema para a gente. Vamos resolver sem discutir. Eu estou para resolver, estou para resolver. Então, vamos resolver, vamos resolver. Vamos fazer o seguinte, vou ligar para esse escritório de advocacia. Me dá o celular aqui, por favor. E a Nata Paula, já está sentindo. Ele é advogado, tudo bem? Tudo bem, Ana Paula. O Paulo Henrique me procurou na Record para fazer uma reportagem, porque ele comprou um veículo e foi feito um financiamento. Ocorre que, dois meses depois, ele fazendo manutenção do veículo, descobriu que o veículo não tinha sido acidentado. O proprietário anterior pegou o carro de volta. O dono da agência está se dispondo aqui a fazer um acordo com vocês e quitar esse carro para transferir o carro para o Paulo e depois devolver o carro para o proprietário anterior que assumiu o carro porque o carro tem problemas. Então, é 43.295 e 3. Qual é a proposta? Eu vou pôr você com o Jonas, que é o dono da agência, e você contasse o senhor aqui. Oi, boa tarde, tá bom? Sim, boa tarde. Eu posso mandar uma proposta, então, correto? Claro, pode mandar uma proposta. R$ 24.000. R$ 24.000,00 é só a proposta? Isso. Em caso de aprovação, o senhor consegue efetuar em pagamento hoje? Isso. Se a ameaça proposta é uma cor aprovada, o pagamento tem que ser efetuado em até 24 horas, e caso não seja efetuado, o acordo é cancelado em volta do bolo original, o senhor não consegue, vai ser validado. Certo. Bom, como vocês puderam ver, o Jonas se propôs a resolver o problema, entrei em contato com o escritório de advocacia, que está cuidando do caso, a JCS Junior. Fomos atendidos pela Ana Paula, que foi muito gentil, e ela já vai emitir o boleto. O Jonas disse que vai pagar, e nós voltamos depois para dizer como ficou essa história. Está bom assim, provisoriamente, para você? Está. Ele vai pagar também a última parcela do cartão de crédito do Paulo, e vamos ver se a gente encerra por aí. agora para você que está nos assistindo. Comprou o carro, vai devolver, passa pelo banco antes, se tem financiamento. Valeu? Estando bom, para nós as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Fusso Mano, na Patrulha do Consumidor.